Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estarei trazendo um vídeo que foi sugerido nos comentários e também muito perdido esses dias, tá bom? A respeito do FNAF, lá do canal do Kory. Será que FNAF consegue dar medo? Eu estarei vindo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações, até pra saber se realmente ainda dá medo. Eu acho que não. Acho que não deve dar medo, não. Aham, sim. Bom, de qualquer forma, eu estarei vindo com vocês naquele mesmo esquema de sempre e bora ver esse vídeo aí. Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E aí, tu já sabe o esquema, mas para o negão, a Black Shark está aqui pra você beijar à vontade e construir uma cinta de me dando visualizações e depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem perder muito tempo, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu! Vamos ver esse vídeo aí. Meu filho não está dormindo. Eu sigo no canal várias vezes, vídeos que tentam deixar Five Nights at Freddy's muito mais assustador. Só que agora, parece que o nível está indo um pouco mais para cima, sabe? Agora o pessoal está definitivamente tornando as coisas bem mais atacadas. Vamos ver se esse negócio realmente dá medo ou não dá medo. É um tipo, tente não se assustar, versão FNAF, as fitas perdidas aí da Fesbra Intentente. Bom, pessoas, muito obrigado já por estarem assistindo. Espero que vocês estejam bem nessa época muito doida que estamos vivendo. Espero que vocês estejam seguros aí nas suas casas, onde quer que você esteja, mas você esteja bem onde quer que você esteja. Beleza? Muito obrigado já por estarem assistindo o vídeo. Deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino. Precisa não perder mais nada aqui, pessoal. Deixa aí, não custa. Deixa o gostei, se inscreve. Nós estamos fazendo e estamos trazendo muitas coisas legais aqui por o seu YouTube. Para vocês assistirem aí nessa época doida. E estamos continuando aí o canal. Passou de um milhão, mas as coisas não param. Beleza? Muito obrigado já por tudo. Big beijo para vocês. Vamos ver então qual que é desses negócios aqui. Qual que é dessas tretas, essas coisas muito loucas. Vamos ver aqui a primeira fita. Let's make a pizza. Seria vamos fabricar uma pizza. Hum. Hum. Uma produção Fasber Entertainment, tá vendo? Coisa da Fasber aí, ó. Hum. Uma coisa muito importante que eu tenho que já deixar claro. Essas coisas aqui é tudo fan-made, viu? Não é oficial não, viu? É tudo coisa de fã. Tá? Vamos fazer a pizza com o Fredão. Tá. Tá falando para ficar feliz e tal, né? Ó, responsabilidade sua. É fazer os clientes felizes com uma pizza boa. Pronto. Ó. Faz higiene e lava as mãos. Lava as mãos. Não mais nessa época. É, e seca ela com a toalha aí, ó. Meu Deus do céu. Hum. Ah, tá. A massa vem pronta. É isso que ele tá falando. Ainda bem que ele tá traduzindo. Não conta inteira uma merda nenhuma. Lava as mãos constantemente. Hum. Tá. Tá falando que vai fazer as pizzas e tereréu e você tem que manter a temperatura. É, na farinha. Meu Deus do céu. Não é assim, né? Mas tudo bem. É, faz o formato circular aí. Hum. Até agora tá tudo bem. Até agora não tem nada de atacado. Morre de tomate, queijão, peperoni. Hum. Por enquanto tá tudo normal. Só tá me deixando com vontade de comer pizza, por enquanto. Tá. Faz os ajustes e tal. Ih, rapaz. Que isso? Olha quem que... Ah, ele pintou as câmeras. Hum. William Ruin. Hum. Hum. Hein, rapaz. Isso era pra dar medo? Não entendi. Você acha que ele pode jogar nós fora assim mesmo? Hum? Ele não pode se esconder pra sempre. Ele precisa sofrer. Hum? Nós estamos indo. Peter Williams. Ok. Só foi tenso. Só foi tenso. Só foi tenso. Não aconteceu nada demais. Só foi tenso. Tenso pra caramba. Mas não aconteceu... Também não senti nada de tensão aí, o Corey. Na boa. Tô de boa aqui. Estou dado demais. Ok. Vamos ver aqui o próximo. Bonnie brinca com isqueiros. Hum. Anda lá, pizzaria do rua, hein? Ih, rapaz. Animaçãozinha. Bom dia. Eu não sei. 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 Isso foi realmente bizarro. Pessoas fazendo coisas loucas Com Five Nights at Freddy's, né? Pra variar É... Fastball Entertainment Dangerous Scenarios Ver essa fita VHS não é permitida Soprar os funcionários Debaixo da classe C Tá, então é cenários perigosos Da Fastball Entertainment Proceda com precaução Proceda com cuidado Ah, é Fastball Entertainment Cenários perigosos e como resolvê-los Ok, vamos ver Cenário 1 Crianças perdidas, é importante para as áreas Coloridas que são verdes São certificados para as crianças irem Se a criança ir para as áreas vermelhas Contate os pais Para que elas parem de ficar andando por aí Ok Animatônico bugando Caso o animatônico bugue, chame o canal 3 No seu Transaver No seu Ok Tok e vá Para a área técnica Se você estiver debaixo da classe B Não continue essa fita O que seria a classe agora Virar SCP agora esse negócio Lurker O que é um Lurker? Queria saber também Lurker é tipo Rastejando Se você ver um Um retorno de um Lurker Ative o código vermelho Introduz alerta de sirene Através do seu Seu Transmito Seu Passou um Lurker no vídeo Ah, sei lá William ruim de novo Brabo Ih O homem por trás do ruim Hum Não gostei Hum, vai dar ruim Michael sou eu Sou seu pai Fim da fita Olha Olha O negócio está interessante O negócio está no mínimo No mínimo interessante Mas é atacado Estou gostando Estou gostando Estou gostando aqui Nunca mais de novo Uma fita de FNAF perdida Vamos ver essa fita aí então Meu Deus Nasceu uma árvore Dentro da pizzaria Socorro Oxe O negócio está atacado Simplesmente Até agora Estou de boa aqui O negócio todo podre E nada de mais não É, as pizzarias faliam Inclusive Não sei se vocês ficaram sabendo Mas a Chuck Cheese Que seria A pizzaria que inspirou Five Nights at Freddy's A existir Faliu Decretou falência Ó Funtime Brabo Funtime gordão Funtime do ruim O que você está fazendo Deixa o urso aí quieto Ele não está fazendo nada Para você Eita Ah não Não Opa Apareceu o goldão ali Ó o Spigritap Ó o homem por trás do ruim Meu Deus do céu Nossa Esse já me deu medo Corre do Spigritrap Eita Caraca Ó o Spigritrap Correndo no grau Continua Não tinha o Spigritrap Não tinha o Spigritrap Atrás do cê não Ó o goldão Não tinha o Spigritrap Atrás do cê não Fih Ah não Ah não Ele voltou no tempo Parece E o caraca O Spring O Spring Até pegou Você acha que vai resolver muito Você acha que ele não te viu Muito inteligente isso Olha só O miserável Continua Já está do seu lado Caraca Hum Mas vai se ferrar muito Continua Continua Fica Sei lá O Spigritrap Não achou ele É deixa ele lá quieto Deixa ele lá quieto Deixa ele quieto lá Sai daí Pelo amor de Deus O que você está fazendo aí Está lascado Agora já é Hum Que a porta fechou Nossa Esse está tenso Hum Springtrap brabo Springtrap brabo Esse vídeo está legal Springtrap brabo Olha lá Springtrap ruim Desceu porrada No negócio E agora O que vai acontecer Mano Eu ia estar me cagando Nesse momento Deu ruim Ele vazou Não Não vazou Vai dar jumpscare Vai dar um medo Nossa Que desflição Que eu estou Meu Deus Ué Ué Como assim Não é o homem Por trás do ruim Do lado não O homem de roxo Ih rapaz Aquele cara do roxo Eu não entendi Foi nada Mas o bagulho Foi louco Não entendi Foi nada Mas o bagulho Foi louco Demais Fazer o que Vamos ver aqui Última fita aqui Pessoas que nós vamos ver Chama a sala da festa E esse foi o melhor até agora Eu acho que é coisa do FNAF 2 Pelatão E parece a Wideretica Vamos dar uma olhada Pessoas Mas antes de irmos pro último Já deixa o gostei Se inscreve no canal E ativa o sino Pra vocês não perder mais nada Aqui do canal Beleza Então vamos para a última Vamos ver qual que é Se inscreve Deixa o gostei E vamos que vamos Vamos dar uma olhada Então aqui A sala da festa Vamos ver isso aqui Estão conseguindo Deixar a FNAF Assustador Falei porque eu vi Esses fundinhos aí Dos menininhos De papel Ah, você fica ligando O negócio da câmera Deu ruim Apareceu coisa ruim Deu ruim Deu ruim pro MP3 Oi Chica Coisa horrorosa Meu Deus Que isso Ok, isso foi assustador Ok Ok Isso foi Definitivamente Assustador E é isso Fica com essa tica aí Do lado Vixe, olha o homem Por trás do ruim De novo Pra variar, né Sempre ele, né Sempre ruim Meu Deus Do céu Jesus Cristo Socorro Que susto Velho Meu Deus Que foi aquilo No final Parga-me Dio santo Pessoas, é isso aí Obrigado por ter assistido o vídeo Eu espero de vocês Até a próxima Caraca, mano Assim, no início Não foi nada demais Tanto que eu fiquei de boa Que se eu for botar em tops Esses dois últimos aqui Foram os mais assustadores Depois eu voltei aqui um pouquinho Porque ele falou naquela hora Meu Deus Eu não tinha visto Porque eu olhei aqui pra trás Mas aí eu vi que apareceu Um outro bicho lá doidão Então Mano, assim, nisso Agora Esse último Pra mim ficaria em segundo lugar E o penúltimo Ficaria em primeiro lugar Porque ficou muito top Eu gostei pra caraca Esses dois últimos Pelo menos Ficaram muito bons Os dois primeiros Né Não deu nem pro cheiro Tá, mas é isso Galera, o link desse vídeo Do cole estará na descrição No vídeo Pra vocês ir lá Deixar o like Pro caráter Que ele merece Tá bom Eu vou ficando por aqui Aguardando mais vídeo Do Negão Trazendo esses dois aí Pelo menos Porque eu sei que foram Que vocês pediram mais Aí pra mim assistir Tá bom Então é isso Eu vou ficando por aqui Aguardando mais vídeo Do Negão Até a próxima E valeu Tchau